A paz do Senhor Jesus, amém? Ou seja, se colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 14 e versículo de número 21, que diz assim. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Eu não sei o que é que você está passando, qual é o tamanho da tua luta, da tua adversidade, talvez você está se vendo cercado, cercada de impossibilidades. Você olha para um lado, não vê saída, você olha para o outro, não vê saída, e você diz, Senhor, eu já não sei mais como eu devo agir, eu já não sei mais o que fazer, deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus, todas as vezes que nós estamos passando por grandes lutas e adversidades, nós olhamos para os lados, nós olhamos para frente, olhamos para trás, e não sabemos o que fazer, é sinal de que Deus está no cenário perfeito para que Ele possa operar, Deus está no cenário perfeito para que Ele possa agir, esse cenário que você está passando, esse cenário que você está vivendo é completamente perfeito, você não tem noção da perfeição deste cenário. Talvez você está dizendo, mas irmã, se você soubesse como é que está o meu cenário, se você soubesse o tamanho da impossibilidade, você não diria isso. Pois é, mas se você observar aqui, o povo de Israel estava diante de uma grande dificuldade, de uma grande adversidade, porque humanamente falando, era impossível deles receberem livramentos, deles serem livrados diante daquela dificuldade, diante daquela aflição, diante daquela luta, porque na frente deles tinha um mar, um grande mar, um mar vermelho estava na frente deles, e atrás tinha um exército, o exército de Faraó, que vinha com seus carros, na verdade, os seus cavaleiros para tentar destruir o povo, então o povo se viu naquele momento em desespero, o povo se amedrontou, mas a Bíblia diz que Deus deu uma ordem, diga aos filhos de Israel que marchem, e essa é a ordem que Deus está te dando no meio dessa luta, não deixe com que o desespero venha, Ramandorecantalabacanta, venha te afogar, não, comece a machar aí, comece a glorificar Deus, comece a exaltar o nome do Senhor, porque daqui a pouquinho, guarda isso no teu coração, você vai ver esse mar aberto, daqui a pouquinho você vai ver, aleluia, o exército de Faraó sucumbindo dentro do mar, e você vai atravessar pés enxutos, porque a Bíblia diz que as águas secaram, mandou cantar astui no meio para o povo passar, o Senhor dividiu o mar e a terra ficou em seca, para que o povo atravessasse, você vai observar aqui no versículo de número 22, diz assim, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram com o muro à sua direita e à sua esquerda, Deus seca as águas, você não tem noção, eu não estou falando aqui de um Deus que faz a obra pela metade, não, Deus que seca as águas, para que você possa passar, porque duvidar deste Deus, declare comigo, Deus hoje está abrindo esse mar, para que eu possa passar, Deus hoje está abrindo esse mar, para que eu possa passar, Deus está abrindo o mar hoje, você vai poder passar, não somente passar, mas você vai poder glorificar o nome do Senhor, exaltar e bem dizer, aleluia, enaltecer o nome do Senhor e dizer o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso e o quanto ele faz, porque ele faz, viu, ele opera milagre, basta você crer, basta você confiar, eu sei que as lutas são grandes, Deus ele sabe as impossibilidades que há na tua vida, mas Deus também tem um momento que ele decreta a vitória, e o momento em que Deus decretou a tua vitória chegou, chegou, chegou o momento de Deus, chegou o tempo de você viver o sobrenatural, chegou o tempo de você viver o extraordinário, chegou o tempo de você viver o melhor de Deus, você ainda não viu Deus da forma que ele quer se apresentar para você, porque o povo de Israel ainda não havia visto Deus, irmãos, da forma que Deus queria que eles contemplassem, porque Deus queria agora que eles contemplassem um Deus que abre mar, um Deus que faz justiça dentro do mar, e através dessa palavra o Senhor está dizendo para você, você vai contemplar o meu agir, não somente para que você possa passar, mas você também vai contemplar o meu agir com justiça, porque o povo de Israel não somente passou a pés enxutos, mas a Bíblia nos diz que Deus fechou o mar com o farol e seu exército dentro, e o povo de Israel pôde contemplar o exército todo morto na praia, ramando o cantarastuí dentro do mar, porque o nosso Deus ele faz assim, irmãos, quando ele quer, ele lança por terra exército inimigo, e eu vejo através dessa palavra o meu Deus dizendo, eu estou abrindo caminho para o meu povo passar, e estou lançando no mar aqueles, estou lançando no mar aquelas que querem paralisar o meu projeto na vida dele, na vida dela, porque tem gente que está com um exército de farol, assim diz o Senhor na tua vida, quer realmente ser uma pedra de tropeço, quer realmente atrapalhar, e Deus está dizendo não, não vai atrapalhar, ramando o cantalá, manda rastro, não vai atrapalhar os planos que eu tenho contigo, não vai atrapalhar os projetos que eu tenho contigo, eis que eu, o Senhor, farei uma coisa nova, uma coisa que ninguém vai entender na tua vida, eu vou abrir mar para você passar, porque não tem possibilidade, diante das situações que você está vendo, você sabe do que Deus está falando, não tem possibilidade de portas se abrirem, mas Deus vai abrir e ainda vai fazer justiça por você, Deus vai abrir e Deus ainda vai mostrar que é na tua vida de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária, porque eu vejo Deus trabalhando extraordinariamente por alguém aqui, o que Deus estava fazendo era algo impossível, abrindo o mar para o seu povo passar, e além disso lançando os inimigos lá dentro, porque Deus faz assim, quando Ele quer operar justiça, Ele opera, e Ele diz através dessa palavra para você, é tempo de operar justiça na tua vida, é tempo de você contemplar, não somente o livramento, mas você contemplar justiça, declare comigo, eu recebo da parte de Deus, livramento, e recebo também justiça, porque o meu Deus vai fazer livramento, e vai fazer justiça pela minha vida, quando Deus resolve operar, irmãos, não há quem possa invalidar, quando Deus resolve fazer, não há quem possa revogar, Deus havia, aleluia, dado uma ordem para o povo, somente marcha, Deus não queria mais nada, só queria o povo marchando, é isso que Ele quer de você, Ele só quer ver você glorificando, exaltando, bem-dizendo, enaltecendo o nome dEle, o restante pode deixar, pode deixar que Ele faz, porque é Ele que abre mar, é Ele que faz justiça, é Ele que endurece o coração de faraó, porque às vezes tem perseguições, que a gente não entende, tem lutas que a gente não entende, e Deus está dizendo, não, não é para você entender, não, é somente para você viver mesmo, ramando, recanta, laba, canta, é somente para você viver, viva, hum, derrasto, viva porque o Senhor farei algo novo, viva porque o Senhor farei algo extraordinário, viva porque o Senhor já está operando esse milagre aí na tua vida, você só precisa viver, você só precisa, aleluia, crer que o Senhor, Ele está operando por você o que você não pode, somente viva, viva aquilo que Deus está te proporcionando, tem o mar na tua frente, pois é, viva esta oportunidade, sabe por quê? porque esta oportunidade aí é do maior e do melhor milagre da tua vida, você está dizendo, meu Deus, porque o Senhor me trouxe por esse caminho mais difícil, porque o Senhor não me levou pelo outro lugar que é mais fácil, e Deus está dizendo, não, é realmente pelo caminho mais difícil que eu gosto de operar milagre, é realmente pelo caminho mais difícil que eu gosto de fazer o extraordinário, é realmente pelo caminho mais difícil que eu gosto de fazer o sobrenatural, e eu vejo Deus trabalhando aqui no sobrenatural na vida de alguém, eu vejo Deus fazendo o extraordinário, eu vejo Deus fazendo algo espetacular, que você vai glorificar o nome dEle, você vai exaltar e bem dizer, porque Deus é Deus de livramento, e também é Deus de justiça para você, então através dessa palavra, já sai daqui com posse de vitória, crendo que Deus está abrindo o mar que você vai passar, crendo que Deus já está trabalhando para operar o maior e o melhor, ribicanta la mantuide, canta a milagre da tua vida, você crê nessa palavra, Deus está operando o maior milagre da tua vida, vem livramento para você, e além de livramento, tem justiça de Deus chegando, se você crê, declare amém, que Deus te abençoe.